Gurizada, que atropelo da Espanha, 7x0 na Costa Rica, ainda não viu o jogo, ainda não viu os gols, vamos acompanhar agora aqui comigo esses melhores momentos, porque olha, passeio, passeio, vamos lá. Pifada, que golaço cara, com 11 de jogo, 1x0 já, que bucha, puxou, diferente hein, diferenciado, 20 minutos, Abacuzou, que golaço de primeira, navas de sacanagem também né, 20 de jogo, primeiro aos 10, segundo aos 20, 28, vai passeio o terceiro, por enquanto, 1 a cada 10 minutos, 1 gol a cada 10 minutos, foi pênalti, foi, Alba, Fernando, Paradinha, não foi muito no canto não, mas deslocou totalmente o Navas, então no segundo tempo já, gol, Torres, 10 no segundo tempo, 9 no segundo tempo, mas pelo jeito, tirando ali finalzinho de jogo, foi 1 gol a cada 10 minutos, por enquanto, 73, agora 20 minutos depois, meu Deus do céu cara, que golaço, de 100 pulos, peito do pé, que bolão, o quinto gol foi 20 minutos depois do quarto, cruzamento, 89 agora, o sexto, com 89, também 20 minutos depois, o sétimo que vai sair muito próximo do sexto, golaço, cara, a Espanha vai preocupar hein, Morata, 1 minuto depois, saiu o sétimo gol, que boa do lado, cara, voltou o tiquetaca espanhol hein, voltou o tiquetaca espanhol, cara, que jogaço da Espanha, não viu o jogo, na verdade, viu só esses melhores momentos agora, mas aí tá pintando já as favoritas né, temos a Inglaterra, temos a França, e agora essa, essa, essa juventude aí da Espanha, essa nova direção da Espanha, vindo com tudo, tá certo que a Costa Rica não é um, um time que a gente possa ter algum parâmetro de qualidade, mas a experimentada no grupo tem a Alemanha, e tem o Japão, e imagina que a próxima rodada tem os Alemanha e Japão, que já na segunda rodada, a Alemanha pode ficar fora da Copa, valeu gurizada, se inscreve no canal, ative as notificações, fica com a gente, a gente não tá fazendo fazer aqueles vlogs que a gente gosta de fazer em jogos, porque a gente não tá no Catar, mas enquanto a gente não, enquanto não voltar a futebol brasileiro, voltar o Galchão, voltar Paranaense, Paulista, a gente vai tentar produzir o que dá, aqui no Fóssil Jogador, tá certo, a gente conta com a paciência de vocês, valeu, até a próxima.